Olá você que se liga no CaligrafiaDS, estamos com mais um vídeo, nesse vídeo de hoje, como você observa aqui no título, vamos escrever algumas palavras, algumas frases aqui no caderno de caligrafia, para você aprender a escrever no caderno de caligrafia. Parece uma dica simples, mas acreditem, muita gente que tenta, que pratica caligrafia no caderno de caligrafia, não aprendem porque simplesmente elas escrevem errado, praticam errado, não entendem a importância e as delimitações aqui dessas linhas. Então como você observa, o caderno de caligrafia, ele tem, como esse daqui, ele já mostra bem definidamente qual é a linha base, a linha base é essa aqui que está pontilhada, como você observa. O que seria essa linha base? Ela tem a função de delimitar a altura das letras minúsculas, como você observa aqui, sempre você vai ter base, como base, esta pontilhada, em alguns cadernos não vai estar pontilhada esta linha base, mas você pode perceber que ela vai estar mais próxima das demais, ela vai ter um espaço menor, um espaço mais curto entre uma e a outra. Então, aqui você observa o seguinte, neste espaço aqui, neste espaço entre esta linha e esta, você vai colocar as letras maiúsculas, assim como as letras que sobem, como o L, o F, o T, em outros casos, o D aqui, mas as letras minúsculas, elas devem ser padronizadas, elas devem ser padronizadas nesta altura, onde tem o pontilhado, que inclusive é a linha base, então você pode observar que você só pode ir até ela. Isso daqui, é claro, é para praticar e para você ganhar precisão em uma das dicas que a gente sempre fala aqui no canal, que é para você padronizar o tamanho da sua letra. Então, o caderno de caligrafia, ele tem nada mais nada menos do que a função de deixar a sua letra com um tamanho padronizado. Por quê? Porque a característica mais interessante para que a letra fique bonita, é ela ter um tamanho padronizado. Entendeu? Então, assim, se você pratica bem o caderno de caligrafia e utiliza da maneira correta, você vai com certeza melhorar a sua caligrafia. E agora, é claro, como sempre a gente fala, exige dedicação, ok? Então, vá praticando, porque com certeza faz muita diferença. Então, se você pratica de forma contínua, você vai ganhar precisão. Ó, a letra D, você sobe ela até na parte de cima, que é o que está delimitando aqui, ó. E você procura colocar as letras seguintes, as minúsculas que são menores, neste espaço, indo até a linha base. Tá ok? Então, ó, você pode observar que você fazendo isso, você vai ganhar com certeza qualidade cada vez mais nos seus traços. Então, você pratica com o seu nome, você procura frases, pensamentos interessantes na internet, que é para te motivar. Porque se você escrever qualquer coisa, acaba ficando sem motivação, né? Então, procura escrever alguma coisa interessante. O meu nome aqui, por exemplo. Então, ó, pessoal, pode observar que, ó, peguei da parte de cima, fui até a parte de baixo, porque esse daqui padroniza. Aí o A já fica na linha base, o R vai até a linha base, volta até a linha de suporte. E tá aqui, ó. Então, ó, tudo dentro do padrão. Isso, se você pratica muito, você vai acabar aqui ganhando precisão. Outra letra que a gente também ensina aqui no canal, já lá nos vídeos recentes, que também, inclusive, é as mais utilizadas em cadernos de caligrafia, é a letra da forma bem vertical. Tá ok, ó? Tipo, é... Assim, ó. Ó, você pode observar que o padrão, ele deixa... a sua letra interessante, ó. Tá vendo? Então, não tem segredo. O segredo é prática. É... É dedicação. E é o que a gente sempre bate na mesma tecla. Pra você ganhar precisão e melhorar a sua caligrafia, você precisa ter perseverança, precisa gostar de caligrafia. Então, pratique. E a gente vai, com certeza, ganhar qualidade na caligrafia. Então, ó. Então, ó. Entenda. Tem alguns cadernos de caligrafia que não tem essa linhazinha pontilhada. Que a linha base não é pontilhada. E... E aí, então, você vai ter que observar, porque sempre, quando a linha base, ela... Em alguns cadernos, ela vai vir com esse espaço aqui menor. Então, o espaço menor vai ser sempre o espaço que você vai utilizar as letras minúsculas dentro da palavra. Em alguns vídeos seguintes, em breve, nós estaremos mostrando pra você por que eu não devo escrever com letra de forma. Tá ok? Muita gente já perguntou no canal. Ah, eu posso escrever. Eu queria aprender letra de forma. E assim, eu posso até ensinar. Mas a gente não aconselha que você utilize a letra de forma em determinados momentos. E a gente vai explicar por que você não deve utilizá-la. E deve praticar, sim, uma letra cursiva que deixe a sua letra mais bonita. Então, pessoal, as dicas eram simples. Eram estas de como usar o caderno de caligrafia. Eu espero que tenha ajudado. Mas, é claro, você tem que praticar pra você ganhar precisão no seu caderno. Tá ok? Na sua caligrafia, melhor. Então, se inscreve no canal. Indica pra quem não sabe usar o caderno de caligrafia, tá bom? Então, as dicas são simples. Repito. A linha base, ela serve pra você delimitar a altura das letras minúsculas. Este espaço aqui, ó. Como você observa bem aqui na letra G, o espaço de baixo, ele delimita aqui as letras que vem até embaixo, como o G, o F, o Q, o P. E as letras que vai até aqui em cima, como o L, F e a letra T, tem esta linha aqui que delimita. E esta linha base seria pra você deixar dentro dela, no mesmo padrão aqui, ó. Mesma altura. Em cima e embaixo. Triscando na parte de cima e na parte de baixo pra você delimitar as letras minúsculas. Não tem segredo. É prática agora, viu? Se você tinha alguma dúvida, não tem mais. Se ficou alguma dúvida, você pode deixar nos comentários que a gente vai tentar ajudar. Valeu, se inscreve, curte e dá um like aí pra gente. Até o próximo.